Fala galera, tudo bom com vocês? Então, olha, hoje eu vou ensinar como regular o pontinho da máquina de vocês, olha só. Às vezes acontece isso aí. E eu vou te falar o porquê que acontece e como solucionar esse problema aí de ponto, tá? Primeiramente, eu vou falar pra vocês, fazer a demonstração nessa máquina reta, tá? É uma máquina reta comum, tá? Mas pode ser feita em qualquer máquina reta, seja ela direct drive, mecânica ou até a eletrônica, tá? Vamos lá, ó. Eu tô costurando com ela aqui, ó. Pra você observar. Olha como é que o ponto tá saindo todo irregular, tá? Seguinte, existem alguns fatores que fazem isso acontecer. O quê? Sujeira aqui dentro do tensor, ó. Sujeirinha aqui dentro do pratinho. Essa linha aqui, passada do lado de fora do pratinho, ó, ó, ela tem que ser passada no meio dela, ó, tá? Pra que a mola pressione um disco ou outro na linha, tá? Se ela ficar passada aqui por trás, ó, também acontece isso, tá? Observa se o pratinho aqui, ó, tem alguma sujeira, tá? Se tiver alguma sujeirinha aqui, vocês limpam com um pincel, um paninho, alguma coisinha, tá? Depois disso, vocês passam a linha direitinho, tá? Vocês vão observar que a linha, ela tá correndo solta quando o calcador tiver levantado aqui na alavanca, tá? Vocês vão abaixar o calcador, tá? E vão puxar a linha, tá? Ela tá solta ainda. O correto é você ir apertando aqui, ó, o tensor, ó, aos pouquinhos, que você vai encontrando uma resistênciazinha na linha, ó. Vai apertando aos pouquinhos, até a linha parar de correr na sua mão, ó. Vou apertar mais um pouquinho. Ainda tô conseguindo puxar ela, ó. Ó. Vou apertando aqui. Apertei até a linha parar de correr, ó. Cuidado pra linha não arrebentar, tá, gente? Ó. Aperta mais um pouquinho, ó. Ó, ela ainda tá firminha agora. Outra dica, tá? Muito importante é também a caixa de bobina aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, tá? Ela, quando vocês passarem ela aqui, ó, tem que observar se ela tá dentro da palhetinha, tá? E se, ó, quando vocês soltam ela tá ficando presinha, tá? Se ela tiver assim, ela tá ok, tá? Eu venho aqui nessa posição, coloco ela lá na lançadeira, tá? Vou fazer o pescalinho aqui debaixo aqui pra gente iniciar a costura, tá? Agora eu vou pegar um outro paninho limpinho aqui, ó. Pra gente fazer um teste, tá? Se houver necessidade de a gente apertar um pouquinho mais o tempo, só a gente aperta. Se não... Vamos ver, ó. Tá, vou costurar até a metade e vou dar uma olhadinha na parte de baixo. Olha só, gente, como é que melhorou o ponto, ó. Ó, viu? Ó, vou apertar só mais um pouquinho aqui, ó. Então, vamos fazer mais um testezinho aqui, ó. Ó, perfeito. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo, entendeu, gente? Então, é muito importante verificar sujeira no tensor, tá? Ver se o tensor tá regulado daquela forma, tá? E se a caixa de bobina também tá passadinha correta daquele jeito, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Mais um vídeo aí pra vocês com bastante informação. Informação muito valiosa, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Não se esqueçam de se inscrever, tá? Ativar lá o sininho de notificação, curtir, tá? E se tiver algum comentáriozinho, pode colocar aqui embaixo que eu vou responder pra vocês com o maior carinho. Grande abraço!